Nós estamos aqui para defender, para neutralizar questões negativas, defender, construir a reputação de uma empresa, de uma imagem, de uma marca. Então é uma área muito importante hoje, muito importante por causa desse momento que nós estamos vivendo de total descontrole da reputação de uma empresa. Porque a reputação está na mão das pessoas, hoje todos nós somos jornalistas, então uma pessoa qualquer, qualquer nível, ela pode construir ou ela pode destruir a reputação de uma empresa ou de uma pessoa. Então está nas nossas mãos, está na mão do consumidor, é o total apoderamento do consumidor e é sobre isso que nós falamos hoje. Então a área de comunicação está aí e em voga, é importantíssima porque ajuda empresas, ajuda pessoas, governos, a própria mídia a se posicionar e a se relacionar.